Estamos na cidade de Nova Aliança para mais uma entrega de chaves com os nossos clientes, Diana e Elielson. Como vocês se sentem realizando o sonho da casa própria? Muito feliz, satisfeita, né? Graças a Deus, um sonho realizado. Vocês indicariam a Construtora União para a realização do sonho da casa própria? Sim. Faça você também como esse casal. Venha para a Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.